Música Botou no chão, fez o toque pra ele, Johnny Gonzalez GOOOOOOOL Do Fluminense, do Speed Tem uma carinha se mandando, botou na frente pro Speed Gonzalez Dominou, bateu, chapado lá dentro GOOOOOOOL Do Fluminense Aí o Everal, arrancou, foi pro fundo, cruzamento, Johnny Gonzalez GOOOOOOOL Do Fluminense Sabe de quem Johnny Gonzalez É o nome da... Movimentação, partiu pra cobrança, bola aberta, Johnny Gonzalez GOOOOOOOL É começo de segundo tempo, de novo, se valendo de uma batida de escanteio de mascarenhas E como... Forou, furou na finalização, Matheus Ferraz ajeitou meio chute no canto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense Yoni Gonzalez Matheus, ela sobe Alan completou e me endou Johnny lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense Johnny Gonzalez Bateu o pênalti GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fluminense GOOOOOOOL É do Fluminense GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Ligeirinho O Ligeirinho Andale Andale Speed Gonzalez E lá da Caio Henrique Desce o Flu Tá na grande área Cruzou pra trás Luciano Furon Gonçalves GOOOOOOOL Do Fluminense Eu vejo o Nino na área, eu vejo o Ferraz Vem no Ferraz, tira a Kahneman Gonçalves dominou Bateu GOOOOOOOL 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 MÁGICO Pau atento Avança Rouba a bola Levanta a cabeça Boa bola Pro Ione Gonzalez vai fazer GOOOOOOOL Do Fluminense Ione Gonzalez Ione Speed Gonzalez Ione Speed Gonzalez Desta vez Foi o Fluminense Na série do goleiro A bola vai entrando GOOOOOOOL Do Fluminense 12 milhões de dólares Olha o passe do Pedro Lá vem o Speed Johnny Gonzalez Bateu GOOOOOOOL Do Fluminense Olha a abertura Olha a abertura Caio Henrique Fez a finta Para chegar Linha de fundo Levantamento A bola perigosa OOOOOOOOL Do Fluminense Apareceu Apareceu Johnny Gonzalez No capricho A bola levantada Pelo Caio Henrique Saiu da marcação Do Zeca Deu um tapinha A minha altura Tirando a velocidade Gilberto Aproxima-se da área Ele cruza Speed Gonzalez de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marcos Paulo tentou encobrir O goleiro Agora bateu na tela e voltou Johnny Gonzalez GOOOOOOOL Do Fluminense Marcos Paulo O cruzamento Para Johnny Gonzalez GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fluminense Johnny Gonzalez O Speed Já E aí